Agosto demorou uns 10 dias para começar. A primeira semana foi fria e quase úmida. Mas agosto já deu sua cota de conforto. O calor chegou para não deixar dúvidas. O mês desafia o inverno com temperaturas acima de 30 graus. Sol forte e baixa umidade do ar. O nariz fica prejudicado. Até a respiração você sente que dificulta mais. O clima quente e seco não é só desagradável. É ruim para a saúde também. Impacta até o coração. Segundo os médicos, aumenta os riscos de problemas cardíacos em até 50%. E a parte respiratória é até mais vulnerável ainda. A garganta arranhando, a narina muito seca, formação frequente de crostas. O olho ressecado, a sensação de que quer coçar o olho com frequência, ou que tem alguma poeirinha, alguma coisa nesse sentido. E a pele também, às vezes a coceira na pele, a irritação. Pele que se irrita com mais facilidade. A partir de agora, não vai chover e muito menos esfriar. Goiás cumpre o figurino do clima do Centro-Oeste. É sol e calor o dia todo. Em algumas regiões, a temperatura deve beirar os 40 graus. Na região oeste, o estado, chegando a 37 ou até 38 graus de temperatura máxima. Na região central, chegando aos 33 graus de temperatura. E se a temperatura sobe, a umidade desce. E cai a níveis tipo sauna seca. Podendo chegar no final de semana a 14% de umidade relativa do ar. É muito baixa e nas outras regiões também. A secura quente ainda tem outro aliado quase criminoso. A poluição. Goiás, nessa época, é tomada de incêndios que geram fumaça, desconforto e riscos à saúde. As gripes, as sinusites e até outras complicações, elas são mais comuns neste tipo de clima que nós estamos vivendo. Sombra e água fresca é uma dupla inseparável nesses dias. A gente vai fazer essa hidratação das mucosas. Então, para a via aérea, é muito importante a lavagem com soluções de soro fisiológico. Lavagens frequentes e diárias. Para os olhos, também pode ser indicada essa lavagem com soro fisiológico. Ou pode ser indicado também algum tipo de lubrificante ocular, a depender do caso. Aumentar a umidade dos ambientes, principalmente ambientes fechados, com rolinhos de toalhas molhadas, com bacias de água, ou até o uso de umidificadores.